Olá, crianças do quinto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 31. Vamos observar quais são os materiais necessários para a nossa aula? Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Mas antes de dar um tempinho aí para vocês separarem esses materiais, não esqueçam dos nossos combinados, que é organizar o ambiente que você vai estudar e higienizar as mãos. Então, um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Então, vamos lá. Música Tudo pronto, crianças? Então, vamos iniciar a nossa aula? Mas, para a gente, antes da gente iniciar, né? Nós vamos revisar o que nós aprendemos na aula anterior. Então, vamos lá? Olhem lá! Na aula anterior, aprendemos sobre as transformações dos meios de transporte, né? Vimos a imagem, né? Vimos a imagem, né? Que a professora Fred trouxe para vocês e a gente conversou e viu que a roda é uma das invenções mais antigas e importantes da humanidade. Nós também conversamos, né? Nós também conversamos, né? E vimos um pouco da história da evolução dos meios de transporte. E vimos, né? Demos enfoque ao automóvel, né? Desde a criação, como ele era, né? Que funcionava a partida através da manivela e como chegou hoje, né? Com várias aí tecnologias que, para ligar o automóvel, precisamos apertar aí apenas um botão, né? Estão lembrados disso? E vimos que todos os meios de transporte pertencem a uma via de circulação. E também vimos que as vias de circulação sofreram, né? Mudanças, que antigamente as estradas eram de terra, eram estreitas e não havia sinalização. E por último, nós fizemos um caça-palavras das palavras que a gente falou e conversou durante a aula. Vocês estão lembrados? Agora, crianças, chegou o momento que vocês mais esperam, né? Minha Atividade na TV. Então, a professora Feria tem recebido muitas atividades e uma mais linda do que a outra, que vocês estão de parabéns. Eu vou deixar aí um tempinho para vocês curtirem as atividades que foram enviadas nessa semana. Eu vou deixar aí um tempinho para vocês curtirem as atividades que foram enviadas nessa semana. Eu vou deixar aí um tempinho para vocês. Eu vou deixar aí um tempinho para vocês curtirem as atividades que foram enviadas nessa semana. Tudo certo? Crianças, então, vejam do que se trata a aula 31. Então, na aula 31, nós vamos continuar conversando, né? Sobre os meios de transporte. E a professora Fran aí vai dar um tempinho para vocês anotarem o número da nossa aula, o tema e a data de hoje. E a professora Fran aí vai dar um tempinho para vocês anotarem o número da nossa aula. E a professora Fran aí vai dar um tempinho para vocês anotarem o número da nossa aula. E a professora Fran aí vai dar um tempinho para vocês anotarem o número da nossa aula. Tudo certo, crianças? Então, vejam o nosso próximo slide. Se pensarmos nos lugares distante, vamos notar que quase sempre usamos algum meio de transporte para chegar até eles, né? Será que a gente vai dar um tempinho para chegar até eles, né? Ou será que a gente usa um barco e de avião? Ou podemos ir, né? De ônibus. Qual será que é o meio de transporte que vocês mais utilizam, né? E aí, vejam o que a professora Fran trouxe para vocês. O território brasileiro, ele é muito extenso, o que torna os meios de transporte ainda mais importantes para o deslocamento. Quanto maior o território, maior o desafio para a circulação de pessoas e mercadorias. A professora Fran trouxe uma imagem, né? De uma rodovia. E continuando, por ser um país muito grande, o Brasil apresenta uma grande diversidade de paisagens. E muitas delas, há rios, morros e outros elementos que dificultam o deslocamento de pessoas e mercadorias. Aí, crianças, nós vimos, né? Nas aulas passadas, como as paisagens brasileiras são diferentes dependendo de um lugar para outro. Vimos que a vegetação, né? Que o clima influencia na vegetação. Vimos a questão ali da hidrografia brasileira, né? E como os rios nos ajudam aí na produção de energia elétrica. E aí, crianças, eu pergunto, com toda essa diversidade, vocês conseguem imaginar como acontece aí esse passar, como as pessoas se deslocam de um lugar para o outro? O que vocês acham? Vejam que a professora Fran trouxe para vocês algumas informações e algumas questões. Olhem lá. Marcelo quer viajar para o Canadá. Qual é o meio de transporte que ele vai usar? Vejam que a professora Frey colocou ali na imagem, né? O planicério. E ele mora no Brasil. Se o Marcelo está no Brasil, qual é o meio de transporte que ele vai usar para chegar no Canadá? Vamos localizar no mapa essas informações? Então, vejam que o Brasil está representado na cor verde. Localizaram. E o Canadá está representado na cor rosa. Conseguiram localizar? Os dois países pertencem ao continente americano, né? E olha lá o trajeto que o Marcelo vai precisar fazer. Então, ele vai sair do Brasil e ir para o Canadá. Nós sabemos que o mapa possui uma escala e ali ele parece ser bem próximo, mas que na verdade não é, né? Então, para ele percorrer essa distância entre o Brasil e o Canadá, qual é o meio de transporte que ele vai utilizar, crianças? Se vocês disseram avião, vocês acertaram. Muito bem. Agora, outra situação para a gente analisar. Olha lá. O Bernardo, ele mora em Belém. Município que pertence ao estado do Pará. Para ir à escola, ele não utiliza carro, nem moto. Também não pode ir a pé. Qual é o meio de transporte? Será que o Bernardo utiliza crianças? Vejam que do ladinho do Bernardo, a professora Fran colocou uma foto aérea, né? E ali, naquela região que aparece na cor azul, é um rio. Olha lá o trajeto que o Bernardo precisa fazer. E qual será que é o meio de transporte que ele utiliza, crianças? Aí, se você instalar um barco, vocês acertaram. E aquele rio que a professora colocou no slide anterior, ele é o rio Gamá, que é um curso de água localizado no nordeste, no estado do Pará, no Brasil. Sua bacia hidrográfica drena uma área de 87.389,54 km². Vocês conseguem imaginar, crianças, que alguns estudantes aqui no Brasil vão para as suas escolas de barco? Vejam a reportagem que a professora Fran trouxe para vocês. Olhem lá. Para quem mora do outro lado do rio Gamá, os furos são como ruas do continente, nas quais todos os dias mais de 140 alunos da Escola Municipal de Educação de Campo Milton Montes, localizado no furo São Benedito, da região das Ilhas do Sul, precisam navegar para chegar à unidade e estudar para conquistar no futuro a profissão dos sonhos. Vejam, crianças, que a professora Fred destacou a palavra furos, né? Que é o encontro, a comunicação entre dois rios ou entre um rio e uma lagoa, né? Vejam a imagem que a professora Fran trouxe, uma imagem de satélite, né? Dos furos que a gente encontra nessa região. Então, a professora Fran circulou aqui de vermelho. Os furos que as crianças, para elas irem até a escola, elas vão de barco. Na cor amarelo, a professora Fran destacou a cidade onde estão localizadas as escolas. E na cor preta, olha lá, o trajeto que as crianças fazem, né? Das suas casas até chegarem às escolas. E aí, crianças, vejam no próximo slide o depoimento do diretor dessa escola, né? Na região de Ribeirinha, o transporte escolar é fundamental para que esse aluno chegue e permaneça na escola. Para alguns alunos, seria inviável estudar sem esse transporte. Digo que é uma política pública essencial para garantir o direito à educação para essas crianças, afirma o diretor da escola Milton Montes, né? Tiago Oliveira. Legal essas informações, né? Crianças, vejam ali a imagem dos estudantes dentro do barco, né? E agora, nós vamos analisar outra situação. Vejam lá. Mariana decidiu descer a Serra do Mar de uma maneira diferente. Ela não foi de carro, nem de ônibus. Usou um transporte bem diferente, que anda devagar. Qual meio de transporte Mariana usou? E agora, crianças, quem já foi passear aí na Serra do Mar? O que é que vocês acham? Do que a Mariana foi? Se vocês disseram trem, vocês acertaram. E vocês estão de parabéns. Continuando a nossa aula, os meios de transporte ligam partes do território de um país, por mais distante que estejam uma das outras. Para isso, são necessárias as estruturas viárias, como rodovias, ferrovias, hidrovias. Vejam que a professora Freire destacou, né? Estrutura viárias, que significa ali o deslocamento de pessoas e de mercadorias. De curtas, médias e longas distâncias. E ele contribui, né? Para integrar o território dentro de um país, né? Para facilitar, né? E aí, essas mercadorias, o deslocamento das pessoas e de mercadorias dentro desse país. E agora, crianças, nós vamos para a atividade 1. Vejam do que se trata. Relacione os meios de transporte que circulam em cada estrutura viária. Quais serão os meios de transporte que circulam numa rodovia? E numa hidrovia? E na ferrovia? O que vocês acham? Respondo, né? Copiem e respondo essa questão com as palavras de vocês, da maneira que vocês acham. E aí, a gente volta conferindo. Tudo bem? E aí, a gente volta conferindo. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Ok, crianças? Então vejam o que a professora Frey colocou como resposta. Então, para a rodovia nós temos os carros, caminhões, motocicletas. Na hidrovia nós temos barcos, canoas e na ferrovia, trem. Foi isso que vocês colocaram? Então vou deixar um tempinho aí nessa tela aí para vocês conferirem a resposta de vocês. Música Música Tudo certo, crianças? Então é importante a gente saber que no Brasil nós temos aí quatro tipos de meios de transporte. Nós temos os meios de transporte rodoviário, ferroviário, aquático ou aquaviário e o aéreo. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o rodoviário e o ferroviário. Então vamos lá? Olhem lá. O transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil. Inclui carros, ônibus, motocicletas e caminhões. A malha rodoviária brasileira conta com uma rede de 1 milhão, 720 mil e 700 quilômetros de estradas e rodovias nacionais. A quarta maior do mundo, por onde passam 62% de todas as cargas movimentadas no território brasileiro. Vejam o mapa, a imagem que a professora Freire trouxe do mapa rodoviário em 1980. Vejam a nossa legenda que todas essas linhas em vermelho são rodovias federais. E vejam aqui a região norte. Será que nós temos muitas rodovias? Ou poucas? E a região aqui que pertence ali ao sul, ao sudeste e um pouquinho ali do centro-oeste. Será que nós temos muitas rodovias? E o que vocês acham, crianças, na atualidade? Olha lá o mapa rodoviário atual. Será que aumentou? Vamos dar uma olhadinha no norte. Olha lá como que está o norte. Aumentou, né? Nós temos o aumento de rodovias federais. E na região ali sul, sudeste e um pedacinho do centro-oeste. O que vocês acham? Aumentou muito, né? Então, agora, crianças, nós vamos fazer a atividade 2. Olhem do que se trata. A expansão da rede rodoviária brasileira foi muito significativa para o transporte. Observe os mapas novamente e escreva o que é possível concluir sobre a evolução da rede rodoviária federal no estado do Paraná. Então, a professora Frey vai deixar um minutinho, né? Um tempinho aí para vocês copiarem essa questão. E depois a professora Frey coloca os mapas para vocês observarem o estado do Paraná. E depois a professora Frey coloca os mapas para vocês observarem o estado do Paraná. E depois a professora Frey coloca os mapas para vocês observarem o estado do Paraná. E depois a professora Frey coloca os mapas para você observarem o estado do Paraná. E depois a professora Frey coloca os mapas para vocês observarem o estado do Paraná. Se inscreva no canal. 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 E atualmente, crianças, em diversos, e minerais, em direção aos portos, que a professora, que a professora, e desconheir, vejam o mapa ferroviário, das ferrovias que a gente tem aqui no Brasil. E agora, crianças, nós vamos para a atividade 3. Vejam do que se trata. Após observar o mapa ferroviário do Brasil, é possível identificar em quais regiões do país existem mais ferrovias? Então, um tempo aí para vocês copiarem e analisarem esse mapa e a gente já volta fazendo a nossa correção. E aí 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 Tudo certo, crianças? Então vamos conferir? Vocês colocaram região sul e região sudeste e parte da região centro-oeste. Se foi isso que vocês colocaram, vocês estão de parabéns. Mas se não foi isso, não tem problema. Eu vou deixar um tempinho essa tela para vocês corrigirem aí a atividade de vocês. Vamos lá. 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 Música Tudo certo, crianças? E nós estamos chegando ao final de mais uma aula de Geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos na aula hoje? Então, hoje nós aprendemos sobre as transformações dos meios de transporte rodoviário e ferroviário. E agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula! Música 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 Música